Nós queremos agradecer a Deus, louvar o Senhor por esses 28 anos que Deus tem trabalhado na nossa vida e nessa igreja. Certamente essa igreja só existe, só está de pé por causa do amor, da bondade e do poder de Deus que tem sustentado a vida de cada membro, de cada família, de cada novo convertido. Eu tenho certeza que muito mais Deus ainda vai fazer. Nós só queremos estar disponíveis para fazer tudo o que Ele colocar em nosso caminho e somos servos e sabemos que estamos à disposição de Deus para que Ele possa usar a igreja dEle do jeito que Ele quiser e como Ele quiser. Deus abençoe. Parabéns, querido, por os 28 anos.